E aí galera do nosso canal da Sonora, estamos aqui agora mais uma vez e dessa vez com um review, não é com um box que vocês estão vendo, mas sim com um review do violão que chegou, que a galera tem pedido muito, é um Takamine, você já deve estar escutando o som dele aí, então nós vamos, vai ser bem rapidinho esse review para mostrar mesmo o violão, a diferença de outro violão que a galera pergunta, qual que é a diferença, enfim, vai para vocês aí, vou virar a câmera, vai o Takamine GY11ME, esse é o cara, olha só. Galera, seguinte, esse violão, ele é composto do acabamento fosco, né, como vocês podem ver aí, o tampo dele é marrogne, o corpo é marrogne, a escala dele, a tarraxa são douradas, a escala dele aí no Mongol, é, cara, é show de bola esse instrumento. A galera tem perguntado muito para a gente, qual que é a diferença dele para o EF-407. Bom, na verdade, ele é uma versão mais em conta do EF, ele tem, pode ver que a grande característica dele, é o destoque vazado, né, esse destoque daquele, parecendo aquele modelo antigo, então o EF vem com essa característica, porém, no EF, nós podemos ver que no EF, assim, madeiramento já é outro, é o madeiramento havaiano, né, a captação do EF é outra, é uma captação melhor, também é o violão mais caro. Então, o que que a Takamine fez? Fez essa linha GY11 mais em conta, né, então essa é a grande diferença, enquanto o EF vai custar aí na faixa acima dos R$10.000, o GY vem com o violão mais em conta, que não passa de R$3.000, né, por enquanto tem sido um violão aí de dois e alguma coisa. Então, vou deixar agora vocês com o som do violão, espero que vocês tenham gostado, se gostou, curte aí, é um review bem rapidinho desse instrumento top que está aqui na loja, beleza, galera? Valeu! Vamos lá! Vamos lá!